Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground, a esse super vídeo onde vamos falar sobre o Lancelot. Mas desta vez, não sobre ele ser a raposa sim, mas sobre uma possível trajetória épica que faria deste personagem um dos cavaleiros mais importantes e poderosos de ambos os lados. Ficou confuso? Calma, se acomoda aí que eu vou te explicar tudinho depois da vinheta. Bom, antes de tudo, vamos recapitular quem é Lancelot. Lancelot é o filho de Ban e Elaine, sendo ele o primeiro de sua espécie, o mestiço de humano e fada. E o garoto herdou dos seus pais várias de suas habilidades peculiares, como a força bruta sobre-humana de Ban ou a capacidade de ler os corações das pessoas de Elaine. Essa habilidade, inclusive, se manifestou após sua viagem para Leones, no décimo aniversário de Tristan, onde ele ganhou uma cicatriz na testa ao lutar contra o filho de Meliodas. E foi também durante essa visita que ele conheceu a história do seu pai. E o pequeno mestiço viveu ao lado dos seus pais na floresta Benwick até seus 10 anos de idade. Pois foi neste momento que um evento inesperado e que mudaria o seu destino ocorreu. Ao lado de sua mestre Agericó, Lancelot, enquanto investigava uma onda de misteriosos desaparecimentos, acabou se tornando um alvo desse evento. Durante uma densa chuva, ao atravessar uma espécie de portal, o garoto desapareceu completamente, deixando para trás seus pais em desespero, que por longos anos tentaram infelizmente sem sucesso encontrá-lo. No entanto, inesperadamente, anos depois, o garoto surgiria novamente, mas agora carregando um novo nome ou alcunha. De O Príncipe do Lago. E bom, isso é tudo que nós temos de fatos. Agora, a partir daqui, tudo que eu irei dizer são suposições, ligadas a uma possível teoria, da qual eu acredito e gostaria muito que acontecesse. Bom, não temos ainda certeza da identidade do responsável pelo sequestro do Lancelot, assim como de todos os desaparecimentos ocorridos naquela época. Porém, se a gente usar como referência a lenda arturiana, da qual o próprio Nakaba tem usado muito como base, chegaremos a um possível nome. Pois, de acordo com as lendas, o Lancelot é sequestrado ou adotado pela Dama do Lago, e a mesma educa e treina o garoto para que ele futuramente venha se tornar um dos principais cavaleiros do Rei Arthur. E na nossa história, isso se conecta ao título que ele recebe ao ressurgir, O Príncipe do Lago. E com base nessa lenda, e diante de tudo que estamos vendo atualmente, a gente consegue chegar numa possível explicação, tanto para o desaparecimento do Lancelot, como também para os outros desaparecimentos. Pois bem, a gente hoje tem ciência de que o Arthur, como rei do caos, segue uma ideologia radical de exterminar todas as outras raças, para assim poder criar um mundo sem dor e sofrimento, onde ninguém será abandonado ou exposto a qualquer tipo de perigo. Sem guerras ou conflitos, sem medo ou mortes. Um reino eterno somente para os humanos. E como rei do caos, é de se esperar que a sacerdotisa do caos, que é a Dama do Lago, uma das responsáveis por tornar Arthur rei do caos, permaneça ao seu lado. E com isso em mente, nós então podemos chegar à seguinte dedução. Os misteriosos desaparecimentos que ocorreram há seis anos atrás, aconteciam basicamente sob duas condições. Primeiro, somente humanos estavam subitamente desaparecendo. Segundo, pelo que vimos, eles desapareceram durante uma misteriosa chuva. É bom, né? A chuva estaria conectada naturalmente à Dama do Lago, e os humanos conectados a essa ideologia do Arthur. E tudo isso se conecta ao único propósito em comum. Arthur e a Dama do Lago estariam não só arrebatando os humanos para seu reino eterno com o propósito de salvá-los, mas como também à procura daqueles que poderiam servir ao seu rei diretamente como cavaleiros sagrados. E Lancelot seria um desses cavaleiros, o único da sua espécie, dotado de habilidades excepcionais, e possivelmente um dos quatro cavaleiros do apocalipse. E ciente desse potencial, a Dama do Lago criaria o garoto sob as suas asas, fazendo dele um dos cavaleiros mais poderosos, se não o mais poderoso do rei Arthur. Portanto, no fim, Lancelot seria um dos quatro cavaleiros do apocalipse que está sob o comando direto da Dama do Lago, e ao mesmo tempo um dos cavaleiros sagrados do rei Arthur, com a missão de caçar e eliminar os outros cavaleiros da profecia. E sabe aquela antiga rivalidade dele contra Stan, algo que também é retratado nas lendas Arthurianas? Bem, ambos estariam destinados a se encontrar novamente, desta vez em lados opostos. E uma luta entre os dois não teria mais como consequência apenas uma cicatriz, mas sim, a morte de um dos dois. E é essa a trajetória que eu quero e espero ver acontecer dentro dessa nova história. Lancelot sendo uma arma mortal contra aqueles que ele deveria formar um grupo cujo estariam destinados a libertar o mundo do caos. No entanto, atualmente, a gente percebe que existe uma grande possibilidade do Lancelot ser a real identidade da raposa conhecida como Sim. Porém, mesmo que essa teoria, possibilidade venha a se concretizar, ela não descarta tudo isso que eu acabei de contar pra vocês. Só que eu acho que apenas tiraria um pouco do peso de uma trajetória mais sombria e obscura. Mas tudo isso pode sim acontecer, mesmo que o Sim seja de fato o Lancelot. Mas confesso que prefiro que o Sim não seja o Lancelot, e que o Príncipe do Lago faça uma aparição surpreendente como o mais formidável mortal cavaleiro sagrado do Rei Arthur, criando assim um personagem que passou anos de sua vida sendo doutrinado e instruído a ser um soldado impiedoso e imbatível, que deixou para trás aquilo que um dia ele chamou de lar ou família. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acharam dessa teoria? Acreditam ou gostariam que o Lancelot fosse um personagem dessa forma que eu descrevi pra vocês? Comentem a opinião de vocês aí nos comentários e também lá no Instagram. Vamos conversar bastante por lá também. É a Marcelo Nindê, ou só clicar no primeiro link da descrição. Eu agora vou ficando por aqui e espero, claro, vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!